Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, agora eu vou mostrar para vocês a minha produção que eu consegui fazer hoje no ônibus, indo para o trabalho. Estou aqui com a minha bolsinha e olha tudo isso aqui, ó. Vou tirar e vou mostrar para vocês. Eu fiz os tons de laranja, deixa eu virar aqui, separar para vocês verem quantos, eu fiz um monte, gente, um monte. Estou muito animada. Ó, isso daqui, ó. Fiz esses três, depois tem que arrematar tudo isso aqui, gente. Olha, fiz esse. Eu fiz um amarelo, gente, porque eu achei esse amarelo tão bonito, olha. É lindo ele. Aí eu dobrei o fio, isso aqui é duna. Eu não tinha o... Do outro fio que eu estou usando, é... O milano, eu não tinha milano. E nem da multi-arte. Aí eu peguei o fio da... Da duna e dobrei e fiz... Isso daqui amarelo. Esse amarelo aqui é todo amarelo, não é mesclado. Uma cor também que eu fiz, gente, que... Eu não podia deixar passar. Foi o branco. Olha. Fiz o branquinho. Um, três, três de cada, gente. Se sobrar, eu faço uma outra peça. E se faltar, eu completo. Mas eu acredito que faltar não vai, não, gente. Porque eu fiz um monte. Um monte mesmo. Eu fiz esse daqui, ó. Vou ver. Gente, tem um somzão ligado aqui. Mas eu estou usando o fone com microfone. Eu espero que não apareça no meu vídeo. Bom, deixa essa daqui. Eu fiz esse outro tom de laranja. Olha que lindo, gente. E eu fiz também um terceiro tom de laranja. Eu fiz esse que eu mostrei pra vocês. Fiz esse. E fiz esse, ó. Que é um outro tom de laranja. Então, esse é com esse aqui, ó. Esses três aqui, ó. Eles são bem parecidos, ó. Aí, esse daqui, ó. Já é mais fechado, tá vendo? Já não tem mais... Já não é mais um laranja. Com marquinhas mais claras. Ó, esse aqui é um pouquinho mais fechado. Mais escuro. Então, eu tenho esses três tons de laranja, ó. Tem até bastante laranja, gente. Fiz também o azul. Olha como ficou o azul. Ai, gente. Esse meu tapete tem que ficar muito bonito, viu? Olha. Se sobrar, gente. Eu quero fazer uma capinha de almofada. E se não sobrar, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque eu quero muito. Então, eu estou muito animada. Ó, aí fiz esse daqui. Tem um desse que já está pronto aqui. No meio dos que eu fiz ontem. Aqui, ele aqui, achei. Aqui, ó. Lindo, gente. Lindo demais. Aí, eu fiz este tom de vermelho. Olha isso, gente. Que lindo. É porque no vídeo não está mostrando a cor real mesmo, como ela é. Mas ela está linda. Essa daqui é a flor antiga, que eu já tinha feito. Ué, cadê o outro vermelho? Bom, depois eu vou achar ele. Mas ele está feito. Ah, não, gente. Eu só fiz dois para completar com esse aqui, ó. Porque eles são bem parecidos, está vendo? Olha. Quase igual. Diferença é mínima. Pessoalmente, aqui dá para ver. Eu fiz só dois mesmo. Desse daqui. Para juntar com esse aqui. Então, está aqui também o vermelho. Nossa, gente. Hoje eu fiz tudo isso aqui no ônibus, gente. Assim, só o verde, né, no caso. Os miolinhos eu fiz aqui. Aí, fiz esse também, ó. Tenho bastante cores, né, gente? Esse aqui foi engraçado, gente, ó. Esse aqui. Esse daqui, ó. Eu mostrei até para vocês ontem, no último vídeo. Eu não tinha mais para completar. Aí, eu fui mexer em uma caixa que eu tenho aqui com bastante flores. E aí, eu achei uma flor feita com essa daqui, ó. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a flor e desmanchei para colar isso aqui. Para fazer isso aqui. Aí, eu fiz os três, ó. Para arrematar isso vai ser uma coisa, hein, gente? Aí, eu fiz esse marrom para juntar com esse daqui. Todos eles têm três. Depois eu vou arrematar tudo bem bonitinho. E fiz esse daqui para completar com esse. Ó. Três também. Agora, gente, eu vou cuidar do corpíteo do tapete. Não hoje, né? A partir de amanhã, quando eu for para o trabalho, eu já vou levar o corpíteo que é para mim fazer. E aí, na hora que eu fizer, já vou emendar isso aqui para deixar meu tapete pronto. Tapete, manta, nem sei o que é. Eu vou ficar com dor de pôr no chão. Então, com certeza. Aí, é mais fácil ela virar manta para o sofá. E é isso, gente. Eu fiz tudo isso aqui. Entendeu? Então, eu vou contar aqui e volto com vocês. Gente, eu voltei aqui. Ó. 54 squares. Tá? 54. Eu espero que dê para fazer esse tapete. E... E é isso, gente. Se sobrar, é como eu falei. Olha ali, ó. Se sobrar, eu vou fazer... Eu vou fazer uma capa de almofada. Tá? Igualzinho. Porque daí, quando eu fizer... Quando eu for usar a manta, aí eu coloco a almofadinha para combinar. Agora, gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só chegar isso aqui para cá. Antes de... Antes de eu continuar esse tapete, eu vou... É aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu vou arrematar tudo isso, gente. Tá vendo, gente? Esse mesclado aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó. Eu fiz para mim fazer um jogo de... Eu fiz as flores. E, ó. Eu já até coloquei já o verdinho aqui, ó. Para mim fazer um jogo de banheiro para a minha casa. Um jogo de banheiro ou dois tapetinhos. Sabe? Aí eu vou ver ainda o que eu vou fazer. Aqui dá um pé de vaso, tampa da pia. É, dá um jogo de banheiro. Eu vou preferir fazer um jogo de banheiro. Dá os três, ó. Para aquele... O pé de pia, né? Fazer a tampa do vaso. A tampa do vaso com um. E o outro eu faço o pé do vaso. Tapete da pia, o pé do vaso e a tampa do vaso. Vou decidir ainda o que é que eu vou fazer, tá? Se eu faço dois tapetinhos ou o joguinho de banheiro. E aí, essa aqui, ó. Foi sobrinha. Eu aproveitei e fiz isso daqui. Por isso, gente. Que a gente não deve jogar resto de linha fora. E olha. Qualquer pedacinho dá uma florzinha. Dá um botão. Isso aqui também é para a minha casa que eu tenho que fazer. E agora eu vou pegar firme minhas coisas. Porque eu estou muito animada. Senão eu vou mudar e não tenho nada de crochê. E eu tenho também aquela manta. Lembra daquela manta, gente? Meu Deus do céu. Aquela manta. Essa manta aqui, ó. Quem lembra dela? Tá aqui, ó. Para emendar, finalizar tudo. Fazer uma mantinha para o meu sofá. Ó. Entendeu, gente? E ela vai ficar assim, ó. Eu vou... Eu vou pegar firme agora e vou finalizar a minha linda mantinha, gente. Que coisa mais fofa. Delicadíssima. Eu amei. E, ó. O verdinho também tem brilho. E tem bastante já, viu, gente? Ó. Vou finalizar. Ainda falta colocar a pérola. Deixa ela bem fofinha. Ainda tem isso aqui para passar o... Para passar o cru, ó. Tá vendo? Ó. Olha isso. É, gente. Vai ser uma mantona. Quando eu abrir isso aqui que emendar tudo, vai ficar enorme. Ó. Tem tudo isso aí já passado. E ainda tem mais isso aqui, ó. Ó o monte. E isso, ó. Tudo isso eu fiz no ônibus, gente. Praticamente no ônibus. Porque... Em casa nunca dá para fazer, né? Quando dá, eu faço um pouquinho. Sempre que eu tenho uma brechinha, eu faço crochêzinho. E olha só, gente, dos... Dos squares que eu vou fazer o meu tapetinho colorido, sobrou isso daqui, ó. Eu usei bastante verde e, ó. Ficou murcho agora. Acabou. É o 95,36, tá, gente? Gramado 95,36 da Barroco. 100% algodão. Tá bom, meus amores? E é isso, gente. Eu tenho muita coisa aqui de crochê para mim fazer. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, gente. E hoje eu fui fuçar aqui para me achar um pedaço daquele lilás que eu mostrei para vocês. Aí, ó. Olha isso, gente. Tem essa lilás, ó. Eu vou fazer, gente, sabe o quê? Uma capa de almofada com essa daqui. Tem umas coisas aqui também que eu vou desmanchar, gente. Para aproveitar a minha linha, minhas coisas. Para não... Eu sei que eu não... Coisas que eu sei que eu não vou usar, sabe? Eu vou desmanchar. Aí eu faço outra coisa, entendeu, gente? Eu tenho essas flores aqui. Eu tenho esses squares aqui também, ó. Vou fazer um tapetinho. Olha. Aqui a flor catavento. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Aqui já está prontinho, ó. Só é continuar. Olha. Tem esses dois aqui, ó. Que diferente. Tá vendo? Lindos. Tem bastante coisa aqui, gente. Desse aqui também tem três, ó. Dá para fazer um tapete. Ó. Tapetinho para a porta, para o banheiro. Tem bastante florzinhas, assim, ó. Ó. Só é passar o verde, ó. Para quadrar, entendeu? Para fazer alguma coisa. Tem o vermelho também. Eu acho que todo... Ó. Tem três aqui, azulzinho, ó. Todo mundo que faz crochê, eu acho que tem uma caixinha, né? Ou uma sacola cheia dessas coisas. Pelo menos eu tenho, né? Mas eu vou transformar tudo em peça, gente. Eu invento as coisas, mas com a minha vida de sair de manhã e chegar de noite, então eu nunca termino minhas coisas, nunca faço. Porque o que eu termino eu vendo, entendeu? Eu vendo muita coisa de crochê, gente. Muita coisa. Graças a Deus. E... Sim, gente. Uma coisa que eu quero falar com vocês, para vocês que estão chegando agora no meu canal, É... Vocês estão vendo aí, bastante coloridos? Essas linhas, gente, eu... Eu compro com dinheiro de crochê, entendeu? Eu comecei com um pouco de crochê, e eu peguei o dinheiro e fui invertindo, entendeu? Aí, às vezes, eu pego... Agora não, faz tempo que eu não faço compra de barbante. Mas... Eu pego o dinheiro dos jogos de banheiro que eu faço, jogos de cozinha, que eu vendo. Às vezes, eu pegava e comprava bastante cores, entendeu? Para fazer minhas coisas aqui em casa. Para vender, entendeu, gente? É tanto que eu não tenho nada para mim, não tenho nada pronto. Porque tudo que eu faço, graças a Deus, eu vendo. Ó, gente, que bonito esse daqui, olha. Eu tenho um jogo de cozinha feito para minha casa nova com esses squares aqui, ó. Ó. E ele está assim, perfeito. Eu nem mostrei para ninguém, porque se eu tivesse mostrado, eu já teria vendido. Mas Deus me livre, não vendo aquele. Ó, tem esse aqui, ó. Aí, tem outra para passar o verde. Entendeu? E tem mais uma flor aqui, ó. Para fazer outra dessa aqui, ó. Tem muita coisa feita aqui, gente. Ó, tem uma branca, ó. Agora vamos ver. Vou tirar da toca essas coisas para eu poder fazer minhas coisinhas. Bastante coisa aqui. Depois, gente, a gente tem muita Anne. Olha. Essa daqui, gente, eu fiz com a linha Anne. Eu quero fazer umas coisas de Anne para minha casa também. Tipo, capa de almofadas. Umas coisinhas assim. Tá? E é isso, gente. Para mim, eu estou, assim... Para mim, eu estou tendo bastante... Para mim fazer agora, para minha casa, eu estou com vontade de fazer, entendeu? Mesmo sem tempo, eu vou fazendo. Como eu sempre faço para vender também, faço no ônibus, né? Eu vou continuar fazendo. Só que agora para a minha casa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu ia levar vocês lá, mas não precisa, gente. O negócio está aqui perto de mim. Olha isso, gente. Isso aqui, ó. É um trabalho que eu quero fazer. É tudo florzinha. Fiz um monte. Isso aqui eu faço muito rápido, gente. Muito rápido. Ó, tá vendo? Aqui é só passar o verde. Ó. Vou quadrar todas elas. Para mim fazer um trabalho. Trabalhinho de crochê. Tem esses miolinhos aqui, ó. Brilhante. Ó. Tá vendo? Tem muita coisinha pronta aqui também, tá? Essa daqui, amores, ó. É de um jogo de banheiro que eu estou fazendo para mim. Eu fiz um tapete só. Eu não vou pegar agora, porque está muito no alto aqui na caixa cheia. Eu já fiz um tapete. Aí falta fazer mais um tapete e a tampa do vaso. E agora eu vou querer fazer a caixa acoplada, né? Eu vou colocar no meu banheiro. Então, eu vou fazer também. Todas as flores já estão prontas, ó. Tá vendo? Tem mais aqui. Ó. Isso aqui já está até com verde. E é isso, gente. Olha. Tem três, quatro, cinco, seis flores. E já tem um tapete pronto com três flores. Tem mais duas aqui. Mais três aqui, ó. Meu Deus do céu, ó. Mais três aqui, ó. Deixa eu levantar um pouco aqui essa câmera. Assim. Olha aí, ó. Tá vendo? Tem bastante, gente, ó. Aqui só é passar o verde e seguir o trabalho. Com o trabalho. Entendeu? Esse jogo de banheiro, gente, vai ficar maravilhoso. Olha o tamanho dessa flor, gente. Olha. Linda, hein, gente? Essa flor é linda, hein? Eu fiz olhando no YouTube. Olha isso aqui. Esse daqui, eu vou fazer alguma coisa. Tem uma essa, ó. Esse laranja com glitter. Olha. E tudo, gente. Que linda. Olha a flor real. Quem lembra da flor real? Essa flor real, eu aprendi com... Eu acho que o nome dele é Matheus. Parece que é Matheus. Ele ensina a fazer essa flor. Ensina muito bem. E olha essa caixa aqui, gente. Quer ver? Repara. Nossa, gente. Olha isso. Que visão, gente. Olha isso. Linda, né? Só crochê, gente. Olha isso. Ó. O baúzão. Cheio de... Tem um monte de coisa lá dentro. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Aqui eu fui pegar um negócio aqui e acabei. Eu tava fuçando de manhã. Ó. Isso aqui também, ó. Isso aqui é a crochê que eu preciso. São algumas peças que estão guardadas aqui. Pra mim finalizar. Deixa eu colocar essas aqui, ó. Deixa aqui. Olha aqui. Aí, aqui. Eu tenho umas flores grandes aqui, gente. Ó. Essa daqui, gente. É uma flor do tamanho daquela roxa que eu mostrei pra vocês. Enorme. Foi o meu... O meu... É... Milano todinho aqui, ó. Mas eu não sei, gente. Eu tô pensando seriamente em desmanchar essa flor. E fazer um jogo de... Sei lá. Uma outra coisa. Entendeu? Porque tem muita... 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 Muito Milano ali. E eu não sei se eu vou... Sei lá. Eu vou ver direitinho o que eu vou fazer com ela. Aqui, ó. É pra fazer jogo de banheiro pra vender. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Já tá tudo passado o... O verde. Todos passados verdes. Esse aqui é lilás, ó. Tá vendo? Aí tem os brancos. Embaixo tem os amarelos, ó. Ali, ó. Tem laranja. Ó. Tá vendo? E é assim, gente. Aqui, ó. Aqui eu já comecei a fazer. E é isso. Olha a visão geral aqui, ó. Ó. Aí apertou aqui. Eu tive que apertar aqui, ó. Aí eu tive que subir as dunas lá pra cima, pra junto das anis. Que lá em cima é só anis. Mas eu precisei usar lá embaixo. Pra me organizar um pouco essas sacolas. Que ali é tudo tecido pra fazer jogo de cozinha. Aí, essas sacolas ali, ó. É tudo tecidos. Aí eu peguei... Tive que pegar um monte de duna daqui e jogar pra lá, pra... Junto com as anis. Entendeu? Aí ficou meio que tumultuado. Olha, gente. Essa Anne. Coisa mais linda essa Anne. É porque no vídeo não dá pra ver direito. Mas ela é linda demais. No dia que eu colocar o olho em cima de um barbante nesse colorido, eu vou comprar. E ela é Anne. E aqui, ó. Tem as minhas... Os meus milanos. E as minhas multiartes. Olha. Esse aqui, gente. Aí os meus barrocos com brilho são esses daqui, ó. Não, esse aqui não. Esse aqui é um barroco que não tem brilho. É esse aqui que tem brilho. Olha o azul com brilho. Eu tenho esse daqui, ó. Com brilho, que eu vou fazer algo pra minha casa. Desabou aqui. Peraí. Já peguei. Vou colocar aqui. Peraí. Acidente, gente. Muita calma nessa hora, gente. É cair, cai. Cair, a gente pega de novo, né, gente? Ó. O meu vermelho. Barroco com brilho. Ó. Que luxo, gente. Depois eu vou enrolar direito. Não faz mal, não. Caiu, levanta. Ó o laranja. Pensa no laranja lindo, gente. Eu tenho que ver muito bem o que eu vou fazer com esse laranja. Porque, nossa, Deus do céu, é lindo. E aí eu tenho esse laranja aqui que é pra mim fazer um jogo de cozinha pra mim. Pra minha cozinha linda, nova, né, que eu tô fazendo. Que Jesus tá me dando. E é isso, gente. Tem muito trabalho por aqui. Muita coisa pra fazer. Eu tenho aquele rosa ali, ó. Barrocão, rosa. Aí o amiguinho dele tá ali, ó. Pra mim fazer um jogo de banheiro pra mim. Junto tem um branco também, que tá lá do outro lado. Aí tem esses rosa aqui, ó. Também. Tem esses três verdes aqui, que é um jogo de cozinha lindo que eu quero fazer pra mim. Entendeu, gente? Tem muita coisa pra fazer. É brinquedo, não. Material tem, gente. Só preciso é de tempo mesmo, sabe? Devido à minha correria, acaba ficando as coisas paradas aqui. Tô arrumando aqui, ó. As pontas penduradas. Tem dona fechada aqui também. Tem mais brilho ali, ó. Verde com brilho. E é isso. Entendeu? Tem essas linhas aqui, ó. Que eu tenho que fazer alguma coisa também. Aí tô trazendo vocês cá pro outro lado. Ali, ó. Ali, ó. Ali são jogos de... Cadê? Aqui, ó. Jogos de banheiro. Jogo de cozinha pra pintar. Aí tem esses... Essas... Esses barbantes que eu comprei. Tem uns cones lá embaixo, ó. E aí vem aqui os tecidos. Pra fazer jogos de cozinha. Que eu nunca faço, nunca tenho tempo. Aqui tem mais barbantes, ó. Ó. Aqui é a minha caixinha de resto. De sobras. Que eu vou, ó. Tá vendo? Aí subindo aqui, ó. Tem jogos aqui pra vender. Só que como entrou a correria de novembro. Do dia das crianças. Essas... Eu parei tudo. Guardei tudo. Porque eu não ia conseguir mesmo. Morta de cansada. Aí tá aí. Eu preciso terminar. E eu não sei quando que eu vou mexer, não. Porque agora eu tô fazendo minhas coisas. Entendeu, gente? Aí ali atrás, ó. Tá vendo? Ali tem fio de malha, ó. Tá vendo? Tá vendo? Muitas coisas, gente. Aí aqui em cima, ó. Cheio de barbante. Esse barbante aqui, gente. Ó. Eu vou fazer pra mim. Esse azul também tá lindo. Aqui é um marrom. Ou um telha, ó. Tá vendo? Aquele ali, ó. Tem três daquele dali. Que eu quero fazer. Ali tem dois. Olha lá o outro. Tá vendo? São três, tá vendo? Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa bem bonita pra minha casa também. Essas coisinhas, gente. Porque a minha casa nunca teve essas coisas, sabe? Sempre faço pra casa dos outros. Agora chegou a vez de fazer pra minha casa. E olha lá. Aquilo ali é tudo crochê pronto que eu tenho pra minha casa. Lembra daquela flor que eu acabei de mostrar pra vocês, ó? Aquela ali, ó. Aquela ali é o tapete que já tá pronto. Aí eu vou fazer mais dois pra fazer o jogo. Entendeu? E é isso, gente. E é isso. Tá vendo? Eu tenho bastante material aqui. Então, gente. Esse monte de fios que eu tenho aqui. Tanto a Anne, Duna. Esses aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó. É tudo com dinheiro de crochê. Eu vou e compro. Entendeu? E é isso, meus amores. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Já bati papo com vocês. Já mostrei meu monte de crochê. Agora eu vou descansar um pouco. Porque amanhã é domingo, gente. Eu vou trabalhar igual uma camela. Amanhã eu trabalho. Hoje eu trabalhei bastante. E amanhã eu vou trabalhar também. Graças a Deus. Vamos agradecer, né? Tem muita gente aí desempregada. Então, muita gratidão por tudo. É isso, gente? Mas é demais esse fio, né? Olha. Apaixonada, gente. Apaixonada. É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.